Ao vivo Alô Quem tá falando? É Juliana Oi Juliana, tudo bem? Tudo bem Ai, é tão bom saber que as pessoas estão bem Porque às vezes a gente não tá bem É Mas não tem problema não, é uma coisa particular minha Você não tem que levar problema aí Você que tá vendendo um andador em ótimo estado de conservação Isso Como que é esse andador? Ele é branquinho, ele tem a mesa com os branqueiros O assento dele é azul Seis rodas E tá nozinho Aham, olha Quanto você me faria esse andador? Oi? Quanto que você me faria? Ele é vinte reais Nossa senhora, eu tô passando por uma crise financeira tão grande Sabe Juliana? Hum Ai Desculpa viu? Não Não tem Você tem filho pequeno? Tenho Eu tenho um filho pequeno E tenho duas filhas grandes Que não arrumam emprego, sabe? Eles já tem dois de tudo Já aprendeu filhos Eles já tem dois de tudo E não arrumam emprego Sim Sua filha é muito triste Sabe Juliana? Sim Tudo de ruim tá acontecendo nesse final de 2003 É, mas será que você tem que fazer pra eu pegar com Deus? Mas Deus sempre ajuda a gente Mas será que Deus tá aí pra mim? Tá, Deus ama todos nós Juliana Pede a Deus Orienta a sua vida Pra te dar paz no seu coração Sua vida vai mudar Mas Juliana Mas não é possível ter tuas horas assim na minha vida Não, mas Pega com Deus Às vezes tá faltando Deus na sua vida Entendeu? Tomara que você esteja certo Porque se eu pedir Eu já pedi tanto 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 Ah, mas é Chega À noite Pede a Deus Orientação Entendeu? Porque Deus é amor Entendeu? Você é evangélica? Sou De que igreja? É Lagunha Foi você que me ligou do serviço? Vai cedo? Não Não, né? Não Juliana Ah Eu tô tão sem graça de pedir senador Olha, eu tenho que ver Porque é minha mãe que tá vendendo Entendeu? Eu tenho que ver primeiro com ela Qual que você chama? Meu nome é Você pode me chamar de Dersi Dersi? É Pois é, Dersi Aí eu tenho que ver com ela Se você quiser me ligar depois Me ajuda, Juliana Pois é, seu filho tem quanto? Qual idade dele? Meu filho tá com Três meses e meio Sim Já já ele vai começar a precisar, né? É Eu tive ele de dez meses Sim Sou muito doente Uma mulher muito doente Minha família é muito doente Todo mundo aqui é muito doente Sabe? Sim Sabe por quê? Posso me abrir com você? Pode A gente mexia com magia negra É Eu mexia Eu invocava o Exu A povo agira, né? Sim Chefe em Brago Tá ajudando a tirar Expulsar tudo, né? É Virou Giribi Tentando de tudo De tudo E eu Pois é, você precisa de Deus Na sua vida Ai Precisa do quê, Juliana? De Deus Na sua vida Ai, você começa a falar em Deus Começa a me arrepiar inteira Sabia? É Procura uma igreja evangélica Ai 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 Ó que o sangue de Jesus esteja com você Amém Tô 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 Tô